Vamos lá pra casa? Tem camisinha? Tem. Tem televisão? Claro que tem. Tem Telecine. Telecine? É. Não. O que foi? Acho que não vai dar minha mãe, meu cachorro. Meu cachorro? Meu pai. Quem tem Telecine, não tem cinema. Telecine. Isto é cinema. Cinco vezes mais cinema. Senhor Gilberto, aceita a senhorita Marisa como sua legítima esposa? Sim. Senhorita Marisa, aceita o senhor Gilberto como seu legítimo marido? Você já tem Telecine? Não, Marisa, não tem Telecine. Não. Não? Como assim, amor? Marisa. Quem não tem Telecine, não tem cinema. Telecine. Isto é cinema. Cinco vezes mais 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 cinema.